Como combinado, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda, boa tarde, atualizando as notícias da Metrópole de Campinas. E a gente começa falando dos dados da Covid-19 no nosso país, Estado de São Paulo, depois região metropolitana e na cidade de Campinas. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. Olha, e de acordo com o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira, o Brasil somava 13.517.808 casos da Covid-19. São 35.785 novos casos em 24 horas. O país também soma 354.617 mortes devido à doença e ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No Estado de São Paulo, são 2.648.844 casos da doença, com 83.098 óbitos. Nós vamos falar agora da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 municípios. Olha, na nossa região, 222.008 casos confirmados até esta segunda-feira. Lembrando que nós temos aí dados atualizados, só não temos atualizações de Santo Antônio de Posse. Campinas somava 85.367 casos nesta segunda-feira. Nós tivemos 672 novos casos registrados de sexta para segunda-feira, Gabriel. Indaiatuba, 17.818 casos. Sumaré também, 17.735 casos. Americana, 14.517. Santa Bárbara do Oeste, 13.581. Hortolândia, 11.508. Paulínia, 10.303. Valinhos, 10.268. Na sequência, os municípios com menos de 10 mil casos da doença. Itatiba, Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Jaguariguna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Olambra e Morungaba. Agora, a gente vai falar dos óbitos na nossa região. 6.423 mortes confirmadas pela Covid-19. E Campinas, até essa segunda-feira, somava 2.655 mortes. São mais 37 óbitos dos últimos números divulgados pela Prefeitura da cidade, que são de sexta-feira até ontem. Então, nós tivemos mais 37 óbitos, 24 mulheres e 13 homens. Nós temos 28 pessoas com comorbidade, 9 que não tinham. Sumaré registra 615 novos óbitos. Novos óbitos, não. No total de óbitos. Indaiatuba, 454, Hortolândia, 419, Santa Bárbara do Oeste, 411, Americana, 408, Valinhos, 379, Itatiba, 161, Paulínia, 160, Nova Odessa, 113 óbitos. Aí nós temos Montemor com 107 óbitos, Vinhedo com 102 óbitos. Mais um município aí que ultrapassa as 100 mortes devido à Covid. Na sequência, municípios da RMC com menos de 100 óbitos devido à doença. Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur, Nogueira, Pedreira, Engenheiro, Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. Bom, são números preocupantes na cidade de Campinas, com mais 672 casos. Isso mostra que a doença lá continua circulando por toda a cidade. 37 óbitos. Chama atenção para a faixa etária mais uma vez. Começa com um homem de apenas 34 anos, depois a gente tem um outro de 38 e uma mulher de 39 anos morreu sem comorbidades. Outro caso de uma mulher de 44 anos também sem comorbidades, assim como um homem de 50 anos. Então, a gente vê este aumento no número de óbitos na faixa etária abaixo dos 60 anos. 23 tinha mais de 60, só que 14 pessoas que perderam a vida abaixo dos 60 anos. Isso mostra que essa nova cepa que está circulando pela cidade de Campinas é mais agressiva, já que as pessoas ficam mais tempo nas UTIs e o número de óbitos continua muito alto no município de Campinas. É isso mesmo. E neste cenário, nós voltamos desde essa segunda-feira à fase vermelha em todo o estado de São Paulo. Olha, um decreto publicado no último sábado traz aí todos os detalhes de como é a fase vermelha em Campinas. E já está valendo. Nós estamos autorizando a retirada de produtos na porta de todos os estabelecimentos. Então, aquela mesma regra que nós autorizamos na última live para os restaurantes de poder retirar na porta dos estabelecimentos, isso passa também a ficar autorizado para todo e qualquer estabelecimento, inclusive o comércio. Então, continua vedado a entrega do produto dentro do estabelecimento, mas na porta é possível. Então, cada estabelecimento vai ter que se organizar para que não haja aglomeração. As concessionárias de veículos e os comércios de insumo para oficinas mecânicas voltam a ter autorização para atendimento ao público. Cai também aquela vedação de uso dos restaurantes pelos hóspedes de hotéis. Então, estava autorizada apenas a alimentação nos quartos dos hotéis. Volta a autorização para uso dos restaurantes de hotéis exclusivamente para os hóspedes. A assistência técnica de produtos que estava ali limitada a produtos médicos e hospitalares e também as situações de emergência, volta a ter autorização para todo e qualquer produto. Outra alteração interessante, importante, é a partir do dia 19 do 4, retoma então a autorização para as atividades escolares. O toque de recolher continua, aquela possibilidade de lacração dos estabelecimentos que estejam funcionando em desacordo com a fase especificamente autorizada no plano São Paulo, a proibição de reuniões de mais de 10 pessoas e também a proibição de realização de festas. E continua também a vedação da realização de missas e cultos presenciais nas igrejas e templos. E o secretário municipal de educação detalhou como será a volta às aulas em Campinas de forma escalada. Em Campinas, ressaltando novamente, estaduais e particulares estão autorizadas as atividades presenciais a partir do dia 19 de abril. No que diz respeito à rede municipal, nós estamos estabelecendo para o dia 26 de abril a volta presencial do ensino fundamental, inclusive educação especial, a volta da educação de jovens e adultos, o retorno também das atividades educacionais da FUMEC, tanto a educação de jovens e adultos quanto as atividades formativas do CEPROCAMP. E no dia 3 de maio, o retorno de toda a educação infantil. E agora a gente vai falar, inclusive, que é um dos precursores para que a gente possa pensar nessa volta, as aulas e a vacinação. A vacinação, ela foi anunciada para os professores que têm idade acima de 47 anos e começou em todo o estado de São Paulo nesta segunda-feira, no sábado. E nesta segunda-feira, a nossa equipe acompanhou como foi este primeiro dia aqui na cidade. Com a educação classificada como serviço essencial, segundo o decreto do governo do estado de São Paulo, agora é a vez dos profissionais da área serem imunizados. Em Campinas, cinco locais estão sendo disponibilizados para vacinar professores da educação básica com 47 anos ou mais, além de outros profissionais que atuam em escolas, como merendeiras, secretários e auxiliares. Cada município tem a sua liberdade de se organizar. Campinas conseguiu que o nosso exército criou um site, Vacine Já Campinas, que você faz sua inscrição e agenda o horário nos postos, os cinco postos de vacinação que tem na cidade. O secretário de Educação do estado de São Paulo esteve em Campinas na tarde desta segunda-feira para acompanhar a aplicação das doses. Ele fez questão de conferir o trabalho de perto, além de oferecer uma palavra de esperança para cada profissional que compareceu ao posto de vacinação. Acho que uma das coisas mais emocionantes que eu tenho presenciada é ver os profissionais da educação sendo vacinados. É simbólico, né? Quando a gente fala de esperança para um futuro melhor, a gente fala das crianças, a gente fala dos jovens e a gente fala pouco daqueles que conduzem a mão dos jovens e das crianças, que são os nossos profissionais de educação. Então, participar desse momento é incrível ver os professores emocionados antes, durante e depois, né? Nos cinco postos de vacinação do município, a pessoa que chega passa por uma triagem antes de receber a vacina. Essa é ainda a primeira dose, que deve ser repetida no prazo orientado pelos profissionais de saúde para que a imunização total esteja garantida. A expectativa é vacinar todo o público-alvo até a próxima sexta-feira. Quem ainda não agendou precisa acessar o site do governo estadual vacinajá.educação.sp.gov.br. Nesta primeira etapa, quem tem 47 anos ou mais, quem está em função especialmente dentro da escola, que tem atividade direta com aluno ou atividade como, por exemplo, auxiliar de limpeza, o professor, o secretário da escola, o diretor da escola. Então, as principais funções já estão sendo todas elas vacinadas, desde que, obviamente, tenha 47 anos ou mais. A vacinação dos profissionais da área da educação ocorre às vésperas da retomada das aulas presenciais decretadas pelo governador João Dória. O que saiu no sábado agora, um decreto autorizando as escolas públicas estaduais e particulares a partir de 19 do 4 presencial, seguindo o Plano São Paulo até 35%. As municipais voltam dia 26 de abril, com educação, ensino fundamental, e depois no início de maio com educação infantil. Então, nós presencialmente voltaremos a partir de 19. O Estado volta a partir de 14 agora, quarta-feira. Para nós, é importantíssimo o retorno das aulas. Por quê? Claro que com todos os cuidados possíveis e imagináveis. Por quê? Porque a criança está há muito tempo fora da escola. Quando eu falo criança, crianças, jovens e adultos. E a escola faz uma falta imensa, tanto para o desenvolvimento cognitivo, como para o desenvolvimento social. Então, a escola é um espaço de relações. Então, não é só aprendizado. Tem a socialização entre os pares também. Então, na nossa concepção da Secretaria da Educação, a escola tem que voltar já. E o que não faltou foi emoção de quem aguarda pelo momento tão esperado de pisar na sala de aula de novo, como a Maracy, professora há 32 anos. É um misto de alegria, ansiedade e desejo de voltar a trabalhar. Eu sou do grupo de risco, então eu tenho feito tele-trabalho. E assim, com muita saudade da sala de aula. Está mais tranquila hoje, tomando essa vacina? É, na verdade, estou bastante emocionada. Porque a gente que trabalha com criança pequena, a gente sabe a necessidade deles terem a gente por perto. E isso faz muita falta. Muita emoção. Muito bom receber a vacina. Graças a Deus, glória a Deus. Os professores nem conhecem os alunos pessoalmente. E isso está se fazendo muita falta, tanto para os professores quanto para os alunos. Então, a gente precisa dar esse acolhimento e receber também um acolhimento. Realmente muito emocionante, né? Esse momento de vacinação. A minha mãe é professora, mais de 47 anos, recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta tarde. Então, a gente vive também esta ansiedade para o quanto antes poder voltar ao trabalho e dar esta segurança de que não vá desenvolver a fase mais grave da Covid-19, que é este o intuito da vacina contra a Covid-19. Algumas dicas que a gente é preciso lembrar aqui, olha, você que é professor e atua em Campinas ou mora em Campinas e, na verdade, dá aula em outra cidade, você tem que ser vacinado no município em que você dá aula. É uma das regras. Para isso, você tem que primeiro entrar no site do governo do estado para vacinação, que é o vacinajá.sp.gov.br. Lá você vai fazer o seu cadastro. Vai receber no seu e-mail um QR Code para confirmar e depois você vai fazer o agendamento no seu município. No caso de Campinas, a gente tem aqui o vacina.campinas.sp.gov.br para que esse agendamento seja feito para os professores que atuam em Campinas. E é importante dizer isso que a Mina está falando para os professores, o do vacinajá. Para os outros públicos, direto, eu tenho aqui na minha tela o vacina.campinas.sp.gov.br. E aí, quando a gente abre, Mina, abriu aquele site... Agora mudou a tela, né? Mudou a tela, porque antigamente já entrava direto na campanha de vacinação contra a Covid-19 e agora a gente tem ao lado ali a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra o Vírus Influenza, que nós falamos. O André Aranha entrou mais cedo para falar também sobre esta campanha. Então, assim que você ir na sua casa, abrir o site vacina.campinas.sp.gov.br, você vai selecionar. É em relação à vacina de Covid-19? Aí você vai clicar aqui, saiba mais. Aí sim entra naquele site... Lembrando que desde ontem, olha que boa notícia, grupos de idosos com idade entre 67 e 74 anos, além dos profissionais de educação, podem fazer o agendamento. E aí, essa página que a gente já está acostumado. Então, aqui o grupo de idosos entre 67 e 74 anos e aqui em cima você pode ver agendamento. Eu vou até dar um zoom aqui, ó. E aí você vai clicar aqui para você poder fazer o agendamento e neste site aqui você consegue conferir também o total de vacinas que já foram aplicadas no município de Campinas. 73.860 pessoas já receberam a segunda dose e depois de 20 dias estão imunizadas contra a fase mais grave da Covid-19. Importante salientar que as autoridades sempre dizem o seguinte, essa segunda dose, mais esses 20 dias que você colocou aí, Gabriel, depois disso, continuar usando máscara. Por quê? Porque não quer dizer que essa pessoa não vai mais pegar o novo coronavírus. Quer dizer que ela pode sim ter aí a doença, mas ela não será tão agressiva como aconteceu com alto índice aí de óbito das pessoas, principalmente dos idosos naquela primeira fase. Agora a gente tem falado, inclusive, dos jovens que têm falecido devido à Covid-19. Então nós temos duas campanhas diferentes e você pode agendar através do vacina.campinas.sp.gov.br ou também através do Disque Saúde, que é o telefone 160. Se você tem na sua família uma pessoa com mais de 67 anos que não tem acesso à tecnologia, ajude-a, entre no site para que ela possa ser vacinada. Lembrando que no dia da vacinação, essa pessoa com 67 anos deve levar o comprovante de agendamento, um documento com foto e também um comprovante de endereço de que é moradora de Campinas ou se for em outra cidade, de que você mora nessa cidade para receber aí a imunização primeira e logo no dia que recebe a primeira dose, eles já agendam a segunda dose também. Estamos torcendo aí para que tenha mais aceleração a vacinação na cidade de Campinas e em todos os municípios para a gente acabar o quanto antes com a pandemia. Campinas tem cinco locais da imunização da Covid-19. Olha, o CVI, que é o centro de vivência do idoso, que fica na Lagoa do Taquarau. A gente tem a nossa tela aqui, olha, ali no portão 5 da Lagoa. Nós temos a MF Caico Zeferino Vaz, que fica na Vila União, Casa da Criança Paralítica no Parque Itália, Clube Círculo Militar no Jardim Chapadão e o Centro de Imunização Noroeste, que fica na Vila Castelo Branco. As autoridades lembram que as pessoas que não estão agendadas, elas não podem chegar lá, eu tenho 67 anos, mas eu não agendei. Tem que agendar. Tem que fazer o agendamento no site que nós mostramos agora. E lá no site já vai ser encaminhado. Será que a gente consegue abrir novamente o site, Gabriel? Até porque é preciso ressaltar, quando a gente fala da gripe, vamos voltar mais uma tela, por gentileza, que a gente vai falar um pouquinho sobre a campanha do idoso. A gente fala desses cinco lugares para a Covid, mas a da influenza é no posto de saúde mais perto da sua casa. Inclusive, nós tivemos aí a explicação, quando a gente entra nessa primeira etapa, que são para as crianças de seis meses e menores de seis anos, você pode entrar aqui, olha, no centro de saúde mais perto da sua casa. Você vai acessar, tem um mapinha lá que aparece, você acessa e nesse mapa, ele já vai ver qual é o seu endereço, a sua localização e esses locais em que tem uma seringa azul são locais que têm doses da vacina. Então, você vai colocar no seu mapa o seu endereço, né? Agora, a gente vai colocar para simular, para quem está assistindo, o endereço aqui do estúdio da TV Câmara Campinas, que fica dentro da Câmara Municipal de Campinas, que é a Avenida da Saudade 1004. Olha só, o Gabriel está preenchendo e você vai fazer isso na sua casa com o seu endereço para saber qual é o lugar mais próximo para que você olhe. Então, ele mostra onde você está, Câmara Municipal, e o lugar mais perto que teria aí a vacina para que você possa ser imunizado onde é que tem essa vacinação. Então, você vai fazer isso com o endereço da sua casa. Vamos ver os detalhes do endereço, porque é para aparecer, Gabriel, uma seringa. Aqui, olha, ele apareceu. Aqui perto, o centro de saúde mais perto é o centro de saúde Santa Odila, que funciona, tem o endereço e está dizendo que tem vacina. Então, neste caso da influenza, não precisa agendar. É só ir diretamente, no nosso caso, ou onde a pessoa morar, ela vai pertinho, tem o endereço e se também acabar as doses, vai dizer, não tem vacina, aí você escolhe outro. Então, coisas diferentes. Covid-19, cinco locais de imunização. Influenza, os centros de saúde, nós temos 64 em Campinas, você vai no mais perto da sua casa. Ótima explicação, na hora que chegar o seu momento, tome a vacina, hein, tanto para a gripe como para a Covid-19. Agora, Mina Abreu, a Prefeitura de Campinas lançou as ações para os 100 dias de governo, né? Isso mesmo, nós tivemos, inclusive, nesta segunda-feira, justamente em uma reunião virtual, essa prestação de contas, essa divulgação das ações referentes, os 100 primeiros dias de governo. Em outras áreas, claro, o destaque foi a saúde devido à pandemia da Covid-19, mas em outras áreas foram apresentadas a situação de obras como o BRT, o Hospital da Mulher, a unidade de oncologia do Mário Gatti, a pavimentação de bairros, a construção de novos centros de saúde e creches, além da abertura da licitação do ginásio do Cear. Acompanhe. Dentro de um enfrentamento da fase mais aguda e mais difícil da pandemia, nós não descuidamos e não deixamos para lá a questão da gestão e de outras áreas que consideramos importantíssimas para a administração pública. E o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, participou do evento e falou da importância do embate neste momento. Importante essa prestação de contas dos primeiros 100 dias da sua administração e fazer uma explanação primeiro do momento que vivemos com respeito a essa pandemia do Covid-19 que tanto tem assolado o Brasil, o São Paulo e a nossa cidade de Campinas. E também dizer que o prefeito não ficou, além de ter um foco especial e principal na questão do Covid-19 na nossa cidade, mas ele, através do seu secretariado, não esqueceu das outras obrigações com o município. Isso é muito importante. E olha, como o destaque é a saúde e o enfrentamento à Covid-19, uma das medidas adotadas foram destaque com a ampliação de 125% de leitos de UTI na rede municipal, que inclui os hospitais Mário Gatti, Ouro Verde e Conveniados. No início do governo eram 74, porque não tinha necessidade, e agora são 162 leitos. Infelizmente, essa segunda onda da pandemia veio de uma maneira tão forte e tão avassaladora que nós tivemos que aumentar o número de leitos de UTI mais de 125%. Saímos de 74 e hoje estamos com 162 leitos de UTI. Isso também se deveu à intervenção que o município fez no Hospital Metropolitano, que hoje é uma unidade para atendimento de Covid. Quero, nesse momento, fazer aqui uma demonstração de gratidão, em nome da população de Campinas, a todos os profissionais de saúde, tanto da rede pública, da rede de saúde básica da Secretaria de Saúde, da rede Mário Gatti, Hospitais Ouro Verde, Hospital Mário Gatti, Azupas, também da rede privada, toda a rede privada, que uma parcela dela é parceira do município de atendimento SUS, mas também que vem atendendo a população de Campinas com bastante dignidade e bastante qualidade. Nós tivemos, nessas ações, dentro da pandemia, o programa Mais Saúde em Campinas, onde nós regulamentamos e ampliamos para 10 categorias do programa Mais Saúde em Campinas. Essas 10 categorias terão também a sua residência médica em várias profissões, que é muito importante para a cidade. E a apresentação completa pode ser aí conferida no site da Prefeitura de Campinas, que tem detalhado o investimento em cada área. Vamos falar um pouquinho sobre trânsito, transporte na cidade de Campinas, porque a gente tem vias bloqueadas na quinta-feira, né? Isso mesmo. A gente já adianta aqui, porque amanhã não tem câmara total. Olha só, quinta-feira, a Indec volta a interditar totalmente o tráfego de veículos em trechos das vias. Comendador Tórlogo da Untre e a dona Josefina Sarmento, no Cambuí, essa interdição vai ser das 7 horas da manhã às 2 horas da tarde. Nos locais vai ter uma operação de descarga de materiais com apoio de guindaste. Então, na rua Comendador Tórlogo da Untre, será interditada entre as vias a Américo Brasiliense e a Coronel Silva Teles. Com desvio, a Indec indica que as pessoas usem a Américo Brasiliense, a Antônio Lapa e a Coronel Silva Teles. Já na rua Dona Josefina Sarmento, ela vai estar bloqueada entre Antônio Lapa e a Comendador Tórlogo da Untre. E a Indec programou também o desvio ali na Antônio Lapa e Coronel Silva Teles e não haverá impacto no transporte público. Os agentes de mobilidade urbana da Indec estarão no local para orientar os motoristas. Agora, Mina Abreu, você já entregou a sua declaração do imposto de renda? Eu não entreguei e fiquei aliviada porque, olha só, a Receita adiou o prazo para a declaração. Agora, para prestar conta com o fisco, a gente tem o prazo até o dia 31 de maio de 2021, não mais o dia 30 de abril, inclusive para pagar a primeira cota, para aqueles que pagam aí o imposto de renda. Fiquem atentos, mas não deixem para a última hora. Exatamente. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas.